Tem Coração Nunca mirou em mim Seu coração erro de alvo Só acerta pra serrado E deixa aí quem quer ir Cuida de quem quer ficar Olha eu aqui Não custa nada você me olhar Ah, ah, ah Experimenta me acertar Ah, ah, ah E deixa aí quem quer ir Cuida de quem quer ficar Olha eu aqui Não custa nada você me olhar Ah, ah, ah Experimenta me acertar Ah, ah, ah Não custa nada sedentar Ah, ah, ah Experimenta me acertar Ah, ah, ah Tem Coração mas não tem cama Quando tem cama Não tem coração Quando a conversa é muito boa O beijo não é bom Corre atrás de amor Mas sempre volta com o pedaço Eu inteiro aqui do lado Eu inteiro aqui do lado E fica ali ou em mim Seu coração erro de alvo Só acerta pra serrado E deixa aí quem quer ir Cuida de quem quer ficar Olha eu aqui Não custa nada você me olhar Ah, 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 ah Experimenta me acertar Ah, 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 ah Não custa nada você tenta Ah, 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 ah Experimenta me acertar Ah, 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 ah E deixa aí quem quer ir Também Ah, 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 ah Foi Obrigado.